Nós voltamos a falar aqui sobre o problema da rodoviária aqui de Três Lagoas. Desde o começo do nosso Pulseira de Prata, desde quando eu assumi aqui o programa Pulseira de Prata, eu venho falando sobre esse problema. Os moradores ali pedindo providências, pedindo mais segurança. Foi aberto ali na rodoviária um posto policial, mas de acordo com os moradores, de acordo com o pessoal que frequenta ali, né, esse posto policial voltou a ser fechado de novo. E mais um furto foi registrado ali no local. Dessa vez um homem, ele abordou os policiais que estavam fazendo ronda ali pelo local e disse que estava caminhando ali e foi abordado por uma outra mulher pedindo dinheiro. O rapaz deu o dinheiro pra ela. E quando ele adorou mais dois quarteirões, ele colocou a mão no bolso e falou assim, peraí, cadê meu celular? Pois é, ele foi furtado. Ele voltou, conseguiu encontrar essa moça, perguntou pra ela se ela teria furtado o seu celular. Ela disse que não. Os policiais foram até lá, revistaram os pertences dessa mulher e também não encontraram nada. E não é de hoje que nós estamos falando sobre esse problema que está acontecendo ali na rodoviária de Três Lagoas, que são os moradores de rua que estão ali e que causam sérios transtornos para as pessoas que precisam e necessitam trafegar por ali. Inclusive, hoje pela manhã nós recebemos imagens dos moradores ali que mandaram pra gente. Pode colocar as imagens, por favor? Enche a tela pra mim, por favor, produção. Olha aí, ó. Imagens dos moradores de ruas que eles ficam aí nesse local e o pessoal fica com medo de frequentar. Principalmente, né, o pessoal que precisa realmente desembarcar aqui em Três Lagoas, precisam embarcar pra ir pra outra cidade. O pessoal tem medo de frequentar ali por conta, segundo os moradores novamente, da falta de segurança. Olha aí o que virou rodoviária municipal ali de Três Lagoas novamente, ó. Um cara dormindo ali de boa, os outros moradores de ruas ali causando certos transtornos. O medo que a população sente dessa rodoviária aqui de Três Lagoas não é de hoje que a gente está falando sobre esse problema. Tem, tem ali, né, um projeto que a prefeitura vai fazer pra colocar... Não sei se você conhece, você que está me acompanhando, se você conhece a rodoviária de Campo Grande, né? Lá em Campo Grande a rodoviária é cercada, ela é fechada. Só entra realmente dentro da rodoviária quem precisa embarcar e quem precisa desembarcar. Tem um projeto tramitando aí, que o prefeito, inclusive, trouxe essa informação pra gente aqui em primeira mão, que vai fazer esse fechamento da rodoviária. Será que isso vai coibir a ação desses indivíduos? Coibir a ação desses cidadãos que ficam ali, né, que transitam por ali, que causam medo à população? Porque é assim, nós recebemos várias denúncias aqui, várias ligações, do pessoal reclamando, olha, eu tenho medo, Rodrigo, de passar ali, porque uma hora ou outra eu vou ser assaltado. E dito e feito, foi o que aconteceu, foi o que aconteceu ontem. Por isso a população pede um pouquinho mais de segurança ali nesse local. Nós trouxemos a informação aqui de que ali tem o posto de fiscalização, tem o posto da polícia militar ali. Só que de acordo com informações do pessoal ali da rodoviária, os policiais não estão mais ficando ali. Eu entrei em contato com o subcomandante aqui da polícia militar de Três Lagos, né, ele estava em reunião, me informou que vai se pronunciar, que vai falar sobre esse posto da polícia ali. O fato é que, tendo a polícia ali no local, inibe um pouquinho a ação desses indivíduos. Porque tem muitos deles ali, que estão ali realmente para traficar, passam drogas ali nessa praça, a gente sabe disso. E a população que mora ali, os comerciantes que ficam ali, eles estão desesperados. Eles recorreram a quem? Recorreram a nós. Olha, Rodrigo, fala aí, porque a gente não aguenta mais isso. E ontem, como aconteceu esse furto, né, ali na proximidade, o cidadão estava passando por ali, foi abordado por um desses moradores de rua e foi furtado, né, a população não aguenta mais. Então eu acho que o poder público tem que fazer alguma coisa de imediato. Algo tem que ser feito de imediato. Porque não adianta você ir lá, né, tapar o sol com a peneira ali e falar, olha, a gente está fazendo aqui o policiamento e tal e não ter polícia ali. É complicado. Eu conversei com o Major Rogeliano, eu sei que a polícia militar está trabalhando bastante, a demanda é muito grande, a gente sabe disso. Eu conversei com o Major Rogeliano, inclusive nós vamos trazer uma matéria aqui com o Major Rogeliano, falando sobre isso. Como é que vai ser feito esse policiamento ali na rodoviária, né, a partir de agora? Porque quando o comandante Paulo estava aqui, a gente tinha lá o posto da polícia militar. Aí mudou o comandante. Então tem que ser feita uma reavaliação, um novo projeto, para ver o que vai ser feito aí na rodoviária, para tentar trazer um pouquinho mais de segurança para os moradores ali. Tá? Então nós vamos conversar com o comandante aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar, porque a gente sabe que a polícia presta um trabalho muito, muito, mas muito essencial aqui para a cidade de Três Lagoas. A polícia está trabalhando bastante. Os números estão aí. A gente está trazendo diariamente aqui no Pulseira de Prata as apreensões que estão acontecendo aqui em Três Lagoas, né. Enfim, nós vamos entrar em contato novamente com ele para tentar trazer aí uma solução. O que pode ser feito ali? O policial, ele tem que ficar ali no posto 24 horas? Tem que criar um posto 24 horas? Eu não sei, não sei, mas a gente vai tentar conversar com ele, né. Ele se prontificou, entrei em contato com ele hoje pela manhã. Ele se prontificou a falar com a nossa equipe para saber o que vai ser feito, o que pode ser feito aí na rodoviária aqui da cidade de Três Lagoas, tá bom?